Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez trazendo duas questões aí de sequência lógica, tá? A gente tem que encontrar dentro dessas sequências, essa primeira que tá aí e a segunda que tá aqui agora também na tela de vocês, se vocês repararem eu mudei a sequência, tá? Deixa eu voltar lá pra primeira. Então nessas duas sequências aí a gente tem que encontrar uma lógica de formação, um padrão de formação pra encontrar o X e na outra questão nós encontrarmos o Y, tá? Então questão bem tranquila, vamos passo a passo lá e não vamos mais errar esse tipo de questão. Então eu tô começando essas duas questões de sequência lógica agora. Vamos lá pessoal, bem direto aqui ó, encontre o padrão lógico e descubra o valor de X, né? E esse valor de X tá aqui ó, na sequência, a sequência é 1, 1, 2, 6, 24 e o próximo termo é o que nós queremos achar aqui, nós queremos encontrar, que é o X. Essa primeira aqui é mais tranquila, tá? A segunda a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas não deixa de ser tranquila também uma vez que a gente esteja com a mente aberta querendo aprender. Vamos lá pessoal, eu tenho aqui ó, eu sempre vou avaliar uma sequência lógica com os seus vizinhos ó. O primeiro termo, eu cheguei aqui no segundo termo, o que que eu fiz? Olha, eu posso pensar o seguinte, eu somei 0 ou eu posso ter multiplicado por 1, tanto faz. Vamos ver aqui ó, do 1 pro 2. Bom, do 1 pro 2, o que que ocorre aqui? Vamos lá pessoal, daqui ó, eu multipliquei por 1, tá? Porque se eu falar que eu somei 0, aqui eu também teria que somar 0 e não tem muito sentido. Então se eu multiplicar por 1 aqui ó, eu deveria multiplicar por 1 aqui também. Aí seria até uma progressão geométrica, né? De razão 1, mas não é o caso. Do 1 pro 2, eu posso dizer pra vocês aí que eu multipliquei por 2. E talvez daí já esteja saindo a nossa sequência lógica, o nosso padrão lógico. Olha aqui, do 2 pro 6, o que que ocorreu? Do 2 pro 6, eu multipliquei por 3. Pronto, matamos a questão ó. Multipliquei por 1, multipliquei por 2, multipliquei por 3. Aqui ó, só pra confirmar, eu multipliquei por 4. E o último aqui ó, do 24 pro x, eu vou estar multiplicando por quanto? Olha, tá mais do que clara essa sequência, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. E aqui é o vezes 5, beleza? O que que eu tenho que fazer então? 24 e multiplicar por 5. Essa continha é bem tranquila, tá? Matemática básica aí na veia. E se já tá gostando, deixa um like aí, enquanto a gente não vai pra próxima, tá? Então aqui ó, 5 vezes 4 vai dar 20. Vão 2, 5 vezes 2, 10 com 2 que foi 12. Então eu tenho 120, 120 é a nossa letra D. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Não esquece, né? Se tá gostando, nós vamos pra próxima já. Mas deixa um like aí que pra você não custa nada e pra mim vai ajudar pra caramba. Segunda questão do padrão lógico aqui de hoje ó. Encontra o padrão lógico e descubra o valor de Y na sequência. Olha, essa sequência aqui eu tenho 2, 3, 3, 5, 10, 13 e Y. Olha, sequência lógica, nós vamos ter que encontrar aí o tal do padrão lógico, né? E você vê que esse 3, 3 aqui tá incomodando um pouquinho, né? Mas mais uma vez, o que que eu fiz do 2 pro 3? Olha, do 2 pro 3, eu não multipliquei, né? Por nenhum número inteiro. Na verdade, o 2 pro 3 eu somei 1, ó. Não é verdade? E agora, do 3 pro 3, eu não fiz nada, né? Eu posso colocar aqui que eu multipliquei por 1. Bom, então, não tem muito sentido a princípio. Porque aqui, ó, do 2 pro 3 eu somei 1. Seria muito legal, mas aí também seria muito fácil, né? Se do 3 pro próximo número aqui eu também somasse 1. Ou somasse 2, né? Depois somasse 3. Enfim, não é isso que tá ocorrendo. Aqui eu somei 1. Daqui pra cá eu multipliquei por 1. E aqui, do 3 pro 5? Eu também não multipliquei. Do 3 pro 5 eu somei 2. Bom, então, ó, somei 1, multipliquei por 1, somei 2. E do 5 pro 10? Você consegue perceber que do 5 pro 10, agora eu multipliquei por 2? E talvez nós já encontramos, né? Na verdade, nós já encontramos o padrão lógico. Soma 1 multiplica por 1. Soma 2 multiplica por 2. Do 10 pro 13, eu estou somando 3. Pronto, matamos a questão, ó. Soma 1 multiplica por 1. Soma 2 multiplica por 2. Soma 3 multiplica por 3. E nós vamos encontrar o Y aqui, ó. Então, eu vou pegar aquele 13 ali. E vou multiplicá-lo por 3. E 13 vezes 3, rapidamente, aí nós vamos encontrar 39. 39 letra C. Gostaram, pessoal? Então, mais uma vez, se não deixou ainda, deixa um likezinho aí. E também confere se você é inscrito ou não. Caso não seja, eu sugiro que você se inscreva, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato você tem vídeos com muita frequência. Então, isso daí pode ajudar você nos seus estudos, né? Alavancar os seus estudos. Espero que tenham gostado. Um abraço do professor Reinaldo Mirato. Um abraço do professor Reinaldo Mirato.